Se você está pensando em ir ao cinema e ainda economizar, esse é o momento perfeito. Até a próxima terça-feira, será possível assistir a diversos filmes pagando apenas R$ 10,00 pelo ingresso. A ação faz parte da Semana do Cinema, organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. A promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D e ainda pode melhorar. Combos com pipoca e refrigerante também terão valores especiais para você aproveitar aquele cineminha da melhor forma. Na primeira edição brasileira da Semana do Cinema, realizada no ano passado, houve crescimento de 296% no público e 127% na renda. Ao todo, mais de 3,3 milhões de espectadores participaram. Essa iniciativa faz parte de uma tendência mundial de promover a experiência cinematográfica, uma ação bem tradicional em países como Estados Unidos e Espanha.